Uma infecção viral causada por um arbovírus como a dengue, a zika e a chikungunha, a febre do nilo ocidental vem sendo observada por médicos e cientistas. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados do gênero Culex, como os pernilongos, em áreas rurais e silvestres que contenham animais infectados. Aves silvestres atuam como fontes de infecção para o mosquito e o vírus não passa períodos de tempo suficiente no corpo humano para infectar outros mosquitos que venham a picar essas pessoas. A transmissão por contato entre pessoas até o momento da publicação deste vídeo está descartada. Os infectados apresentam sintomas de febre aguda, náusea, vômito, dor nos olhos, dor de cabeça e dor muscular. Também já foram observadas a evolução de casos de doenças neurológicas severas, como ameningite, encefalite e poliomielite, nos infectados. Entretanto, apenas 20% dos infectados desenvolveram sintomas observáveis pelos médicos, sendo a febre do nilo ocidental uma doença que tem uma taxa muito alta de assintomáticos. O Ministério da Saúde informa que as formas mais graves da doença aconteceram em pessoas com idades superiores há 50 anos. No momento, não existe vacina ou tratamento específico para a febre do nilo ocidental, apenas protocolos que combatem os sintomas, como a febre. No entanto, o Ministério da Saúde adverte que não devem ser consumidos medicamentos sem orientação médica. Existem remédios, inclusive, que podem piorar a doença. A prevenção contra a febre do nilo ocidental é uma velha conhecida dos brasileiros. Esse conteúdo foi útil para você. Curte, comenta e compartilha. Legenda Adriana Zanotto